Para alguma coincidência, é de passar as mil maravilhas ao tema deste festival. É uma música que estivemos na semana passada no Cruzeiro dos Estreios e que foi muito bem receber na capital. Trata-se de uma homenagem feita por Davi da Sayag aos povos indígenas do Brasil que até aos dias de hoje resistem à desflorestação da Amazónia. Por isso, para todos vós, índio do Brasil. Por isso, para todos vós, índio do Brasil. Música 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 Música